Olga e Sebastian vai tentar descobrir o que Selene está aprontando, Ana Francisca humilha Danilo a todos ver a cena. Descubra tudo o que vai acontecer até o final do vídeo. Resumo de chocolate com pimenta entre 27 a 31 de março, segunda-feira. 27 de março, Ana Francisca acusa Danilo de mais uma vez de não assumir as suas responsabilidades. Ele garante não poder viver sem ela e tenta beijá-la, mas ela se afasta. Todos permanecem calados, mas Sebastian jura que vai descobrir tudo. Miguel confessa a Timóteo que é maninha, Ana Francisca garante a mocinha que jamais terá outro romance com Danilo. Marieta exige que Terence obrigue Peixoto a dizer a verdade. Klaus insiste que Selene acabe logo o bordado. Guilherme garante que sente nojo de graça. Márcia fica brava quando Timóteo fala que Gigi brija bem, terça-feira. 28 de março, Jezebel ameaça mandar Estelinha para um colégio interno, mas Danilo promete que vai cuidar dela. Danilo planeja se aproximar de Ana Francisca através de sanção. Margarido quer que Eugênio namore Márcia. Peixoto exige namorar Olga. Danilo insiste com Ana Francisca que eles poderão ser felizes, Ana Francisca é definitiva e diz que não vai dar certo. Peixoto chantageia Terence para que ele apoie o seu namoro com Olga. Margarida convida Ana Francisca para um jantar em sua casa para a mocinha. Olga ama um escândalo quando Terence avisa que ela vai se casar com Peixoto. Quarta-feira, 29 de março, Márcia briga com Beto porque ele insiste que ela tem ciúmes de Timóteo e garante que vai aprender a beijar com o médico. Peixoto avisa Terence que vai jantar em sua casa, senão fará a denúncia. Celina pede que Sebastião não conte para o conde sobre a toalha, mas ele não promete. Doutor Paulo se prontificou a ensinar Márcia a beijar. Olga descobre que Gisebel comprou todas as flores da cidade. Sebastião e Olga se juntam para descobrir o plano. Guilherme monta o escritório e comenta com Danilo que pretende se separar de graça. Gisebel mostra a Danilo que encheu o seu carro de flores para que ele ofereça a Aninha. Quinta-feira, 30 de março, Celina pede que Sebastião não conte para o conde sobre a toalha, mas ele não promete. Sebastião e Olga se juntam para descobrir o plano. Olga e Sebastião, escondidos, não conseguem ouvir o plano. Carmen recebe todos para o jantar. Margarido insiste para Eugênio se sentar ao lado de Márcia. Dália se insinua para Beto, que confessa ter uma paixão não correspondida. Margarido dá um anel para a mocinha e os dois se beijam. Danilo mostra o seu carro cheio de flores para Ana Francisca e declara o seu amor. Olga despeja o caldeirão de sopa na cabeça de Peixoto. Sexta-feira, 31 de março. Danilo demonstra seu amor e pede perdão a Ana Francisca esperando por uma nova oportunidade. Sebastião promete ajudar o tio se ele contar o plano, mas ele permanece calado. Ana Francisca garante que já sofreu demais e que é muito tarde para os dois. Danilo fica completamente alterado. Timóteo manda que Danilo largue sua prima. Klaus ameaça tirar a casa do pai de Celina. Guilherme dorme na sala. Na frente de todos, Ana Francisca manda que Danilo leve as flores de volta. Ana chora e mocinha insiste que ela declare o seu amor para Danilo. Eugênio convida Márcia para um sorvete, o que irrita Timóteo. Ana Francisca pede desculpas a Danilo, mas ele é grosseiro com ela. Jezebel garante que vai bolar um novo plano. Ana Francisca pede que Miguel lhe dê paz e uma família. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Vou pedir que você se torne um inscrito aqui. Para não perder mais nenhum resumo. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua semana.